O basquetebolista Kobe Bryant quer operar exitosamente e lota fora de basquetebol para mais ou menos 9 lunas. O dirigente de Lekas espera que o Kobe luta ok para a temporada de 2016. Kobe Mesa avisa que ele vai lutar para recuperar o mais pronto possível. E na doi, o Maturana Costa está sendo positivo com o lesson de Rayo Bokai Karate. É muito obrigado a seguir lá de Karate com o hobby entusiasmo, aunque se mistura com o principiante e algo mais avançado. Eu vou me ajudar no trem, então eu vou me ajudar para o hobby great. Então, sim, eu vou me estimular para ajudar me também para viajar. Eu vou me ajudar para o treino para dar um tequilés, eu vou me fazer um warm-up. Então, eu vou me ajudar para melhorar no mês. É uma responsabilidade. Então, eu vou me ajudar muito a ti que eu vou me ajudar a responsabilidade. Então, eu vou me ajudar a tequilés também a te sentir mais melhor. É uma coisa mais importante. Sim. A teo mais importante, né? A teo mais importante, a teo mais importante, também. é uma competência com a mensagem. A maioria das competências, mas é um competências sano. E então, é uma grande, a me tambémERE me ajudar, é um outro, que está chegando, que está mais chiquito. mas não mesmo não é mais meu A gente vai mudar de faja, não é? Sim, a gente não pensa que muda de faja está de banqueta, está de maneira cada dois lunes, cada lunes não está assim, não é certo, não é ser treinado, é ser treinado para um cambio de faja E agora, quando vai indo? Agora eu tenho um, agora aqui como um 17 e muito só, mas eu estarei muito bem Sim, mas eu estou começando, mas eu estou começando em agosto então eu tenho um puro principiante já, eu estou começando em agosto, agora aqui eu tenho banqueta em gel com branco também, e também está Hopi Great para sobrar também, mas tem de não que não é grande, não que não te ajuda a me ajudar eu estou começando, não temos família, mas muitas pessoas já tinham um pequeno eu tenho um pequeno, então tem muitas pessoas que começaram a fazer agora, não é grande mas eu estou começando em agosto, mas eu estou começando em agosto, mas é grande que os comerciantes pagam 4 milhões de euros para que a propaganda passe no Super Bowl. Será conhecido com a natureza. Estou pendente de cada propaganda que passe com o trabalho de trabalho. Aí está a la roupa e a atenção. E o Franny Ronita canta, é verdade? É o livro dos dias. É a duala de nós. É a canta também. Amanhã ele vai para nós. Mañana quando nós é a canta. Correto, sim. E que horas você volta? Já domingo? Já domingo. Começa de merda com o tour antesala de Turcos, mas oficialmente é 6 horas. Ok. Para durar um tempo, não? Você tem que parar de muito. Você tem que ter um bom schedule. Sim, sim. Mas três dias de merda, vim top-up de setor para entrar no estacionamento com o Turcos. Fantástico. Uma produção completa, completa. E Turcos, você pode ver aqui na TV. Correto. Vai, Kikatochi. Vai, Kikatochi. Vai.